Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui pra dar aquela pregadinha Eu já mencionei pra vocês que ocasionalmente eu fico preso num livro da Bíblia Fico lendo em loop sem conseguir seguir pra frente Encontrando riquezas que eu nunca vi antes Isso é o irado de ler a Bíblia, não é só um livro maneiro É literatura inspirada por Deus, divina, pelo Espírito Santo Então, né, sempre encontramos algo novo E recentemente eu tô assim com o livro de Gênesis Lendo em loop, aloprado, sem conseguir seguir em frente Encontrando coisas que eu não tinha enxergado antes E algo que mexeu muito comigo recentemente Foi o momento de uma pessoa das Escrituras ter um encontro com o Senhor Ela o chama de Eurói, Deus que me vê E esse nome é muito forte, Deus que me vê Entre Gênesis 15 e Gênesis 18 nós temos esse episódio Deus já prometeu a Abraão e Sara Na época Abraão e Sarai, uma grande descendência, uma família Diz que eles engravidariam, teriam um filho Mesmo idade avançada, eles já quase centenários Eles riem, tem dificuldade de crer A gente até falou já uma pegadinha sobre isso Sara riu e você Mas agora eles passaram a planejar isso E eu quero chamar sua atenção para o capítulo 16 O começo do capítulo Sarai disse a Abraão O Senhor me impediu de ter filhos Vá e deite-se com minha serva Talvez por meio dela eu consiga ter uma família Então eles não tinham pretensão de ter filho Não achavam que era possível Mas o Senhor falou que faria E agora Sarai vem com a conversa De que o Senhor está impedindo ela É o Senhor quem está atrapalhando isso Então por que não fazer as coisas No próprio jeito dela Dar um jeitinho Isso aqui já diz muito do momento que eles estão vivendo O Senhor falou que eles seriam filhos Seriam pais de multidões Sarai não está conseguindo crer nisso Então ela decide fazer as coisas do próprio jeito Em vez de confiar que o Senhor conhece bem os tempos e estações E quando é o momento ideal De fazer o que ele disse que viria a acontecer Acontecer E aí Abraão se deita com a Gare E ela engravida Mas aí depois disso Quando a Gare soube que ela estava grávida Ela começou a tratar Sarai com desprezo E aí Sarai indignada Começa a tormentar e maltratar tanto ela Que ela decide ir embora E sabe é um episódio interessante De você parar para pensar Uma coisa irada sobre a Bíblia Que ela não esconde a falha E o fracasso das pessoas Ninguém é pintado como um herói Nós vemos até mesmo No patriarca Abraão A Bíblia não esconde suas falhas Vemos a sua esposa A Bíblia não esconde suas fraquezas A Bíblia é extremamente sincera Em acerca de suas falhas e fraquezas E obviamente A luz de tudo que temos nas escrituras Até mesmo da maneira como o Senhor tratava Abraão A gente sabe que isso aqui não é uma atitude correta A maneira como Sarai agora decide tratar Agar Então ela constantemente atormentada Constantemente desprezada Decide fugir E o anjo do Senhor Que no Velho Testamento Quando nós temos o específico O anjo do Senhor Em vez de um anjo do Senhor Nós estamos falando de uma teofania Uma manifestação do próprio Senhor Ele vem a ela Dá uma palavra de encorajamento Diz Agar que ela terá tantos descendentes Que será impossível escontá-los Diz que o nome do menino Seria Ismael Pois o Senhor ouviu o seu clamor Angustiado Então Agar passou a usar outro nome Para se referir ao Senhor Que havia falado com ela Chamou-o de Tu és o Deus que me vê Pois tinha dito Aqui eu vi Aquele que me vê E essa passagem é muito forte Agar que em qualquer obra de literatura Pareceria Uma personagem secundária De não tanta importância para a história Não era tratada desse jeito Pelo Criador dos Céus e da Terra Esse escutou o seu clamor E a sua angústia E se fez presente No seu momento de maior dor Deus que me vê Nós temos a tendência De vilanizar pessoas De ter a dificuldade De tratar com amor As pessoas que nós não concordamos Ou muitas vezes Nem mesmo julgamos Estar do lado certo E eu acho que muitas vezes Nós repetimos até o que foi A atitude de nossos patriarcas Inclusive em seus fracassos Mas vale lembrar Que nós servimos ao Deus De Abraão, Isaac e Jacó O Deus que enxerga E dá valor E socorre Mulheres oprimidas no deserto E isso me fez pensar muito Eu sirvo a um Deus Que vê as pessoas Pelo seu verdadeiro valor Pense no Gadareno Onde as pessoas viam um monstro Literalmente Impossível de se aproximar Jesus viu uma alma Que precisava ser liberta Com potencial de anunciar A toda a decápolis A seca Do seu reino Onde as pessoas viam Prostitutas Ou a escória da sociedade Jesus via mulheres De extremo valor Onde as pessoas viam Traidores da pátria Jesus enxergava discípulos E se eu não me engano Em 2 Coríntios 5,16 A Bíblia nos diz A não olharmos a ninguém Segundo a carne Especialmente No mundo polarizado de hoje Hoje nós olhamos Para as bandeiras Que estão em cima das pessoas Muitas vezes não caminhando Como devemos caminhar No reino da nova aliança Onde já não existe Judeu, grego, bárbaro, cita Homem, mulher, escravo, livre Será que nós conseguimos ver as pessoas? Será que conseguimos olhar Para as pessoas Como Jesus olhava para elas? Como Jesus olharia para elas hoje? Talvez Talvez Nós enxergaríamos mais pés Para lavar E menos rostos Para pedrejar Se tivéssemos o hábito De ver as pessoas Como nosso Senhor Deus Que me vê Deus te abençoe A gente se vê na próxima Pregadinha Pregadinha Pregadinha